Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Bem, eu sou o professor Gustavo Trevelder, Céu Muraski, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte de quantidade de movimento, impulso, e nós vamos fazer uma introdução às leis de Newton, nessa aula número 16. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, primeiro, para a gente poder entender bem certinho essa parte de lei de Newton, que é o nosso objeto de estudo nesse primeiro ano, que é uma das principais, digamos assim, uma das principais leis que nós temos aí no nosso ensino médio, é muito importante nós retomarmos alguns conteúdos, certo? Que já foi estudado, inclusive, pelo professor Luco, né? Anteriormente. Primeiro, um dos principais conceitos que nós temos é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é a propriedade do corpo com massa que apresenta o movimento. É definido, vejam, é uma definição como produto, ou seja, uma multiplicação da massa com a velocidade. Vejam uma coisa importante. Vejam que a velocidade, ela é um vetor, certo? Bem, primeira coisa. Vamos definir o que representa um vetor. Para a gente lembrar, vetor representa uma entidade matemática que tem módulo, ou seja, ela tem uma, apresenta uma intensidade, uma direção que representa essa reta suporte e um sentido. Percebam que a quantidade de movimento, como ela está relacionada com a velocidade, ela representa uma grandeza vetorial, né? Que, como está apresentado no slide, na nossa apresentação, ela quer dizer que é um produto, né? Uma multiplicação, ok? Então, isso significa que a quantidade de movimento, na realidade, ela está vinculada ao vetor velocidade, certo? Bem, só pegar um spread aqui. Quando nós temos vários corpos, como é o caso, quando nós temos vários objetos, quando nós temos vários corpos que apresentam várias velocidades, né? E isso é bastante comum, por exemplo, num jogo de bilhar, num jogo de sinuca, ou num joguinho de bola de gude, tudo mais, em que você tem um corpo em movimento e tem uma colisão, por exemplo. O que acontece, né? Cada corpo, cada objeto vai apresentar uma quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento, ela será somada, certo? Então, isso representa, na verdade, uma soma de uma quantidade, né? Uma soma vetorial, certo? Então, a quantidade de movimento, ela será a soma vetorial, certo? Lembre-se que eu estou falando aqui, representa uma soma vetorial, né? Não uma soma escalar, uma soma algébrica, e sim uma soma vetorial dessa grandeza chamada quantidade de movimento, certo? Bem, vamos lá. Uma coisa importante também de salientar, que a quantidade de movimento, ela é medida através de uma unidade oficial, sistema internacional de medida, que é a quilograma por metro por segundo. Por que quilograma por metro por segundo? Basicamente, por causa que massa é medida em quilograma, sistema internacional de medidas, e velocidade em metros por segundo. Um outro princípio bastante importante que nós temos aqui, também é o princípio da conservação da quantidade de movimento, certo? Bem, por que isso, né? Em física, nós vamos perceber que algumas grandezas físicas, elas se conservam. Como a energia, certo? A quantidade de carga, a massa. E aqui nós também temos a quantidade de movimento. Isso significa que, simplesmente, eu não posso, simplesmente, sumir com o movimento, ou simplesmente fazer ele aparecer. Ele tem que ter alguma, digamos assim, ele tem que surgir através de alguma entidade, no caso, através de uma grandeza física, certo? E, para que a gente possa fazer com que ele, entre aspas, aumente ou diminua, a gente vai perceber isso, e irá necessário, será necessário que surja algum agente externo. No caso, a gente vai perceber que será necessária uma força. Mas, quando não existe esse agente externo, a gente diz que ele se conserva, certo? Bem, veja o que acontece aqui. No caso do princípio da conservação de energia, ele fala o seguinte, ocorre quando a interação entre corpos tem curta duração de interação, e, entre eles, permanece a um mesmo sistema isolado, ou seja, quando a resultante de forças externa é nula. Isso acontece, basicamente, quando você tem colisões, explosões e assim por diante, certo? Vamos lá. Veja o que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Nós estamos construindo, agora, a ideia do movimento. Nós estudamos o movimento, entendemos o que é o movimento, que depende da massa, depende da velocidade. Nós falamos que o movimento, ele é conservado. E, agora, nós estamos vendo que eu também posso dizer o seguinte, pô, mas será que o movimento não pode mudar? Agora, eu estou dizendo para vocês que eu posso dizer que esse movimento, ele pode remudar. E eu vou dizer para vocês o que é necessário fazer para que esse movimento, essa quantidade de movimento mude. Vamos lá. Veja esse exemplo. Vamos considerar que uma jogadora de futebol chuta uma bola de futebol, que faz com que sua velocidade mude de V1 para V2, e, consequentemente, ela adquire uma quantidade de movimento, Q1 para Q2. Eu quero que vocês observem o seguinte, que a velocidade mude para o vetor V1 para o vetor V2, e, consequentemente, ela muda. Essa quantidade de movimento, o vetor Q1, ele irá mudar para a quantidade de movimento vetor Q2. Bem, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, a bola, ela está mudando a quantidade de movimento, e significa que o vetor quantidade de movimento também está mudando. E o que é necessário a gente fazer com que essa quantidade de movimento mude? E aí que vem a grandeza física. Essa grandeza física, ela é chamada de impulso. Veja o que esse slide quer dizer para nós. O impulso, nesse caso, nesse caso, houve uma variação na quantidade de movimento. E, para isso, é preciso a atuação do impulso, o impulso de uma força. Veja que, nesse caso aqui, o impulso, ele é um vetor, porque a força também é um vetor. Assim, o impulso e a quantidade de movimento são grandezas relacionáveis. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que, para que eu consiga mudar a quantidade de movimento, é necessário que eu consiga mudar essa quantidade de movimento, é necessário aplicar uma força. Certo? Essa que é a jogada. Veja o que nós construímos até agora. Eu tenho a quantidade de movimento. Eu disse que a quantidade de movimento é conservada. Certo? Quer dizer que eu não posso simplesmente sumir com ela. Simplesmente, eu não posso desaparecer com ela, mas eu posso aumentar ou diminuir com ela. Ou seja, eu posso variá-la. E, para isso, eu preciso de um impulso. Um impulso de uma força. Ok? Bem, vejam que força é um vetor. E, consequentemente, um impulso também. Algumas propriedades sobre a questão do impulso. Em física, é muito comum nós trabalharmos com gráficos. Por quê? Afinal, nós, em matemática, aqui, somos tudo ligado aqui. Certo? E gráficos e física representam algumas propriedades. Veja o slide aqui. Considerando uma força constante em um ponto material, durante um certo intervalo de tempo, teremos o impulso definido por... Veja que é uma definição. O impulso é igual à força vezes a variação do tempo. E se eu tiver um gráfico força pelo tempo, eu vou perceber que a propriedade gráfica dele seria que a área é numericamente igual a esse impulso. E aqui, em física, eu tenho alguns segredinhos. Perceba o seguinte. Primeiro, quando a gente vai trabalhar aqui com áreas, certo? Algumas áreas são importantes. Primeiro, independente de onde você for calcular, nós vamos lembrar aqui, nós trabalhamos com área de retângulo, base vezes altura, muito comum utilizada aqui nos gráficos. Área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. E o que é a paixão de todos os gráficos de física? Trapézio. Normalmente é um trapézio sentado. Eles adoram o trapézio sentado. Que é esse aqui. que é essa fórmula aqui. Soma das bases vezes altura dividido por 2. Essas são as equações que normalmente nós utilizamos aqui para poder calcular essas áreas. Certo? São as áreas mais comuns. E aí vem a pergunta. Por que, professor? Por que eu vou querer saber área? Simples. Porque a área de um gráfico eu posso utilizar com forças variáveis. Essa equação que vocês estão vendo aqui, força pelo tempo, ela é utilizada quando eu tenho uma força constante. Veja que eu coloquei aqui no nosso slide que a força tem que ser constante. Mas, quando eu vou empurrar um carro, por exemplo, eu tenho um carro velho, às vezes ele estraga, eu tenho que dar uma empurradinha, eu não consigo manter a força constante em todo momento. eu preciso dar uma, eu canso, certo? Então, o que acaba acontecendo? A minha força diminui. E como é que eu vou calcular o impulso que eu estou calculando, que eu estou fazendo sobre aquilo ali? Certo? É muito difícil. Então, a melhor maneira de eu determinar esse impulso é através de um gráfico. Então, o gráfico, ele irá determinar, para mim, o impulso associado a isso, certo? e de uma maneira mais real. Certo? E, em física, para a gente poder trabalhar com nível de ensino médio, as áreas mais comuns são essas. Do retângulo, do triângulo e o velho trapézio. Ok? Vamos dar continuidade. Unidade oficial. Bem, o impulso, a unidade oficial, Newton, por causa da força medida em Newton, e o tempo medido em segundos. Vamos fazer uma analogia aqui, fazendo uma análise com a questão do impulso aqui. Primeiro, eu falei para vocês que o impulso, ele está relacionado com, ele é uma definição, melhor dizendo, entre força e o tempo. Certo? Mas eu disse também para vocês que o impulso, ele está relacionado com a variação da quantidade de movimento. E é justamente isso. O impulso, ele está relacionado com a variação da quantidade de movimento. Certo? Isso significa que essas duas grandezas aqui, eu posso igualar, inclusive. E elas estão diretamente ligadas com as leis de Newton. Por que isso? Veja que ligação interessante. Quando eu vou dizer para vocês aqui que há uma mudança no estado de equilíbrio, essa palavrinha chamada estado de equilíbrio, eu vou dizer para vocês que ela está ligada com a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Certo? Que é a condição natural do movimento dos corpos. Certo? Que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então, a tendência dos corpos é permanecer no seu estado de equilíbrio, seu estado natural, sua condição natural de equilíbrio. Que a gente vai estudar, como falei para vocês, um pouquinho mais para frente. Que está relacionado com a quantidade de movimento, com a conservação da quantidade de movimento e assim por diante. Agora, quando eu tenho uma variação dessa quantidade de movimento, como é óbvio, não está contra essa condição de equilíbrio. Mas também está relacionado com a lei de Newton. Que no caso, é a segunda lei, que é o princípio da dinâmica. Que vem a questão da força. a velha força. Para vocês terem uma noção, o conceito de força foi construído ao longo de séculos. A ideia de força, do que seria essa força. E o Newton, ele conseguiu definir que essa força, na realidade, é ela responsável por fazer com que os corpos, eles tenham a propriedade de variar essa quantidade de movimento. Eles têm a propriedade de mudar o estado de equilíbrio deles. Certo? Então, por isso que eu coloquei aqui que a variação da quantidade de movimento, ela está relacionada com a segunda lei de Newton, que é o famoso princípio da dinâmica. Certo? Então, veja o que vocês estão vendo aqui. Na realidade, é tudo relacionado com as leis de Newton. Certo? E vai ter mais uma lei, o princípio da ação e reação, que nós vamos ver para frente, que o nosso amigo Newton, ao longo dos seus estudos, ele definiu sobre a questão de forças e tudo mais. Ok? Vamos lá, então. Agora, nós vamos começar uma parte de quiz e exercícios. Então, acompanhem comigo aqui. Quiz. Vovor Jucleide tem um fusca e dirige em uma estrada plana em movimento retilíneo e uniforme, o famoso MRU. Seu neto, Bonofredo, que assistiu às aulas de física, inclusive aqui no aula Paraná, fez as seguintes afirmações. Veja que fusca bonito esse aqui, inclusive, né? Charmoso. Primeira afirmação. Nessa situação, a quantidade de movimento do conjunto fusca e vovó não varia. Segunda afirmação. A força resultante sobre o conjunto, apesar da vovó ter que manter o pé no acelerador para manter a velocidade, é zero. Analisando as duas afirmações, podemos dizer que Bonofredo está item A certo nas suas afirmações, item B errado nas suas duas afirmações, ou item C certo em apenas uma das suas afirmações. Agora será dado um tempo para vocês poderem analisar as afirmações e em seguida serão discutidas as respostas. das suas Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. que estão puxando o nosso Heber para frente. Certo? Então, as forças que estão atuando sobre ele, na realidade, são zero. É como se fosse um cabo de guerra. Certo? Então, a força que está fazendo ali, na realidade, está fazendo com que o carro permaneça, no caso, em movimento. Mas por quê? Por causa que as forças motoras estão compensando as forças resistivas ali. As forças de resistência e tudo mais. Então, o nosso amigo Juan Alfredo, ele assistiu bem as aulas e entendeu certinho ali. Certo? Então, as duas afirmações, elas estão certas. Alternativa A, a de amor. Vamos lá. Próxima questão. Agora um exercício. Agora a vovó Jorcleida é moderna, né? Vovó Jorcleida e seu neto Gonofredo estão, inicialmente, em repouso, sobre uma pista de patinação e começam a jogar uma bola para o outro. Depois de uma certa quantidade de jogadas, o vovó Jorcleida e seu neto Gonofredo estão, desprezação de forças externas. E tem A, parados no mesmo lugar. B, parados e mais distantes um do outro. C, parados e mais pertos um do outro. D, em movimento com aproximação em um do outro. Ou E, em movimento com afastamento de um com o outro. Vou dar um tempinho para vocês e agora respondam lá. E, em movimento com afastamento de um com o outro. E, em movimento com afastamento de um com o outro. E, em movimento com afastamento de um com o outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Conseguiram responder o nosso quiz? Vamos lá, então. Gente, essa primeira pergunta aqui, ele praticamente perguntou para nós sobre a questão da quantidade de movimento. A quantidade de movimento da vovó varia ou não varia? Certo? Veja o seguinte. Vejam que a quantidade de movimento, basicamente, depende da velocidade. Certo? E como a velocidade não mudou em módulo, direção e sentido, porque isso aqui está em movimento retíneo uniforme, significa que não variação. Certo? Então, está correto. A segunda questão, ele fala o seguinte. A força resultante sobre o conjunto, apesar da vovó ter mantido o pé no acelerador, ela é zero. Uma questão bem comum aí dos nossos estudantes. Veja o seguinte. O nosso Herb, ele tem todas as forças resistivas que tem aí, né? Força de atrito, força de atrito no motor, tudo mais. E ele está empurrando, no caso, tentando frear o veículo. Só que uma força motor está mantendo, tentando compensar essas forças resistivas. Certo? E isso faz com que, na realidade, existe uma compensação, como se fosse um cabo de guerra. Então, na realidade, as forças resultantes aqui, elas são nulas. Certo? Então, o nosso amigo, o nosso netinho Gonofredo, ele está correto, sim. Então, vejam, quem assinalou a alternativa A aí, está certíssimo. Beleza? Ele sentiu bem as aulas de física. Vamos lá para o próximo. Próximo exercício. Vovó Jocleide e seu neto Gonofredo estão inicialmente em repouso sobre uma pista de patinação e começam a jogar uma bola para o outro. Depois de uma certa quantidade de jogadas, vovó Jocleide e seu neto Gonofredo estão desprezando a ação de forças externas. Parados no mesmo lugar? Parados e mais distantes um do outro? Parados e mais pertos um do outro? Em movimento com aproximação de um com o outro? Ou em movimento com afastamento um do outro? Vou dar um tempinho para vocês e é com vocês aí. Vamos lá. Vovó Jocleide e seu neto Gonofredo está aqui. Vamos lá. 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 E aí, pessoal. Conseguiu responder essa? Essa aqui é um caso bem típico dos patinadores, certo? Veja o seguinte, antes deles, antes da vovó e o netinho estarem em movimento, melhor dizendo, antes deles jogarem a bola, eles estavam em repouso, certo? Então isso significa que a quantidade de movimento entre eles é zero. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui é um símbolo de somatória. Então significa que a quantidade de movimento que eles tinham antes era zero, porque eles estavam em repouso. Isso significa que depois que estarem jogando a bola, também tem que ser zero a somatória do sistema, certo? Então isso aqui também tem que ser zero, porque, que eu falei para vocês antes, a quantidade de movimento se conserva. E ela, a quantidade de movimento é vetorial. Então a única forma disso aqui se manter zero é que, porque eles vão se movimentar, correto? Porque eles estão jogando uma bola com o outro, certo? Está transferindo a quantidade de movimento, é um jogo de bilhar, como se fosse. A única forma disso aqui se manter é o seguinte, esse cara vai ter que ir para lá, e esse cara vai ter que ir para cá. Por que isso? Muito simples. Esse cara vai adquirir uma quantidade de movimento mais Q. E esse cara aqui vai adquirir uma quantidade de movimento menos Q. Certo? E somando isso aqui, vai dar quanto? Vai se manter zero. Certo? Vejam, a física não mente, a matemática também não mente. Então eles são obrigados a se mover em sentidos opostos. Então, alternativa correta, alternativa aí. Espero que tenha acertado. Vamos lá. Uma problematização. O curling é um esporte que é praticado em pista de gelo, e o objetivo máximo é lançar pedras feitas de granito maciço, mais perto possível do alvo. Depois de lançadas, varredores esfregam o gelo para que este fique liso, para que a pedra atinja o alvo. Aí vem a pergunta, qual a força, se ela existir, que faz a pedra de granito permaneça em movimento até que atinja o alvo? Vou dar um tempinho para vocês e respondo aí. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, conseguiu responder? Vamos lá, então. A primeira pergunta aqui, ele fala sobre o impulso. Como ele te deu só velocidade e massa, você vai calcular o impulso através da variação na quantidade de movimento. Então, é uma questão muito simples, certo? Você vai calcular pela variação na quantidade de movimento. Através da quantidade de movimento, você faz a variação, pega a massa vezes velocidade, velocidade final inicial e aplica os valores. Massa 0,25 vezes 30, 0,25 vezes 10, velocidade final e velocidade inicial. Faz as multiplicações, né? Primeiro a multiplicação e depois a subtração. Então, nós achamos o resultado, essa variação na quantidade de 5 kg por metro por segundo. O item B, ele pergunta para nós a força média aplicada pelo pé da jogadora. Ok? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o dado anterior, que é o impulso. Para isso, eu vou utilizar a definição de impulso. Impulso é igual a força vezes a variação do tempo. E aí, simplesmente pegando a quantidade de impulso, é igual a força vezes o tempo, que é 0,02. Passo dividindo para o outro lado, força igual a 250 N. Vejam, 250 N, pessoal, a mesma coisa que uma força de uma massa de 25 kg. É muita força, né? Gente, então, finalizando nossa aula por aqui, retomando, estudamos quantidade de movimento, estudamos impulso e aqui uma perguntinha para vocês poderem filosofar para a nossa próxima aula. Qual a relação entre as grandezas, quantidade de movimento e impulso, com as leis de Newton? Essa pergunta fica para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.